Olá, muito bom dia! Chegou a sexta-feira, hein? Seja muito bem-vindo ao Noticidário Manhã, desse dia 18 de julho. Olha, nós vamos mostrar hoje pra você uma reportagem bem bacana sobre o café, como é feita a produção, o hábito de tomar um bom cafezinho que não sai de moda entre os brasileiros e o mais importante, ao vivo, nós vamos saber se o café faz bem ou mal à saúde. É daqui a pouco. Antes, nós vamos falar sobre o trânsito na região. Sete horas em ponto para o motorista que vai acessar as principais ruas e avenidas de Sorocaba, o trânsito é tranquilo nesta manhã. Nós temos imagens ao vivo aí da Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, que também tem o trânsito tranquilo nesta manhã de sexta-feira, que felizmente chegou a chuva para molhar aí os níveis, para encher os reservatórios. Vamos torcer aí para que tudo seja desta maneira, que a chuva permaneça aí por um bom tempo, até para amenizar essa questão da água. Mas olha só, voltando a falar de trânsito, um recado. A pista sentido centro da Avenida Antônio Carlos Cometre será interditada às oito horas da noite de hoje, para a realização de uma festa. A interdição será no trecho entre a rua Francisco Tertuliano Lopes e a Avenida Washington Luiz. A rua Pedro de Oliveira Neto, paralela à Avenida, será fechada a partir das sete e meia. O fechamento se estende até a madrugada da próxima segunda. Olha, e hoje a Urbis e a Ciretran realizam o segundo dia da vistoria de vans escolares neste mês. Desta vez serão fiscalizados os veículos com placas final par. A vistoria será das oito da manhã até as quatro da tarde, no Horto Florestal, na Avenida Ipanema. São esperados aproximadamente 300 veículos. E os veículos com final de placa par foram vistoriados na semana passada. As informações podem ser obtidas pelo telefone 3331-5000 e pelo site da Urbis, que é esse que aparece na sua tela, que é o www.urbis.com.br. E para quem segue para a capital pelo sistema Castelo Raposo e também pelo sistema Anhanguera-Bandeirantes, encontra tráfego lento apenas na chegada à capital. E a pista marginal da rodovia Marechal Rondon será interditada no final de semana, no quilômetro 111, no sentido Itu-Porto Feliz. A intervenção será entre as sete horas da manhã e as cinco da tarde de amanhã deste sábado para a instalação de um tanque de uma empresa de bebidas. A obra estará sinalizada com a presença da polícia militar, rodoviária e agentes da concessionária responsável pelo trecho. Uma ação conjunta da polícia civil e militar apreendeu quase 90 quilos de drogas em salto. Segundo a PM, o local no Jardim São Gabriel já era conhecido como ponto de tráfego. Os 87 quilos de pasta base de cocaína foram encontrados na geladeira de uma casa. Um suspeito foi preso. Ele já tinha passagem por tráfego de entorpecentes e será encaminhado a um CDP da região. O corpo de uma jovem de 19 anos foi encontrado enterrado em um terreno baldio na Vila Hortência, em Sorocaba. Ela foi identificada pela família no IML como Tainá Gabriele Chagas. De acordo com a polícia militar, ela estava com marcas de oito facadas em várias partes do corpo. A perícia técnica esteve no local e ainda não se sabe o motivo do crime. Tainá deve ser sepultada hoje, às quatro da tarde, em Sorocaba. E também deve ser enterrado agora pela manhã o filho do ex-prefeito de Iperó, que foi encontrado morto nesta quinta-feira. O corpo foi encontrado no portão da casa por um funcionário da empresa que sentiu a falta dele no local. Márcio Andrade, de 37 anos, morreu com dois tiros na cabeça e um no peito. A vítima era filho de um ex-prefeito de Iperó, Marcos Antônio Tadeu Andrade, que cumpriu três mandatos, o último entre 2001 e 2004. O caso será investigado pela delegacia de Iperó em conjunto com a Delegacia de Investigações Gerais de Sorocaba. Ainda não há suspeitas de quem tenha cometido o crime. E um homem foi morto esta noite no bairro Barcelona, em Sorocaba. Segundo a polícia militar, a vítima foi atingida por cinco disparos. A suspeita é de que tenha sido um acerto de contas, já que, de acordo com as informações da PM, uma briga teria acontecido antes e dois carros brancos teriam fugido logo em seguida aos disparos. O corpo ainda não foi identificado. E agora nós vamos à redação do SBT Manhã, na capital, para saber os destaques desta sexta-feira. E há o registro de novos bombardeios na faixa de Gaza. Mais de 200 pessoas já morreram em 11 dias de conflito. Segundo o comunicado oficial do governo judeu, a operação tinha o objetivo de eliminar os túneis usados pelos terroristas. Mas forças de atiraria e da marinha israelense começaram o dia com um bombardeio intenso nas regiões sul e norte da fronteira. Até agora, 25 mortes foram confirmadas desde o início da invasão. Agora a gente mostra um caso de denúncia com exclusividade. Depois de dois anos, saiu o laudo que aponta suposto erro médico no atendimento feito a uma gestante em um hospital particular de Sorocaba. O laudo feito por um perito indicado pela justiça aponta que os procedimentos médicos estiveram aquém do recomendado pela prática médica e literatura especializada em casos semelhantes. Ou seja, o procedimento não foi adequado. Para o advogado da família, o laudo é claro em indicar erro da equipe médica que fez o atendimento. Esse laudo foi apresentado por um perito nomeado pelo juiz da sétima vara cível. O que mais chama a atenção aqui no laudo é que o perito alega que houve uma demora na administração de medicamentos quando ela chegou no hospital. De um lapso temporal de mais de 10 horas. O hospital afirma que em alguns casos o diagnóstico clínico é insuficiente para a detecção de infecção aguda ascendente. Pois metade das pacientes que apresentaram histologia para a corioaminionite aguda, uma inflamação das membranas fetais, não possui sintomas e nem sinais objetivos de infecção. O laudo e a resposta se referem ao atendimento a Débora Jonas, morta aos 36 anos em 2012. A operadora de telemarketing estava grávida de sete meses e foi internada num hospital particular depois do rompimento da bolsa. O bebê morreu na barriga da mãe. O atestado de óbito indicou anóxia intrauterina, ou seja, falta de oxigênio. Segundo a família, os médicos optaram por parto normal para a retirada da criança. Depois do procedimento, Débora teve complicações e também morreu. Na nota, o hospital afirma que no caso da gestante, a principal complicação foi a infecção puerperal, ou seja, pós-parto, que evoluiu para um quadro clássico de sepsis, infecções severas, a despeito do tratamento aplicado. De acordo com a família, ela era alérgica à penicilina. O laudo é claro em informar que a Débora recebeu o medicamento que ela alegou ser alérgica, que era a benzetacil. Em contato com o hospital, a resposta enviada por e-mail diz que é importante pontuar que trata-se de caso subjúdice, não havendo até o presente nenhuma posição conclusiva do Poder Judiciário a respeito da questão, não existindo, portanto, nenhum veredito que permita juízo de valor definitivo num ou noutro sentido. O documento já faz parte do processo na sétima vara cível de Sorocaba, que apura erro médico, e deve ser incluído em um inquérito policial de homicídio culposo, aberto em 2012. Edésio ainda tenta se recuperar da perda da mulher e do sonho interrompido de ter um segundo filho. Não tem mais espaço para maus profissionais atuarem na área de saúde do jeito que acontece nesse país. Hoje aconteceu comigo, amanhã pode ser com você e assim vai continuar acontecendo. Então, as pessoas deviam se conscientizar disso. Então, as pessoas deviam se conscientizar disso.